Música Fala pessoal, beleza? É... hoje receitinha diferente, receitinha top hoje pra fazer aquele almoço Fugir do churras, é churrasqueira? Eu esquecer o churras O que nós vamos fazer hoje? Almoço especial pra esposa Opa! O que nós vamos fazer hoje? Filé mignon, ó, tá ficando enjoado aqui, hein? Você é louco, acabou os contra Cochão duro, cochão mole, sopa a sopa agora Com batatinha, onde nós vamos fazer essa batatinha? Aqui dentro, na parte interna da sua churrasqueira Então nós vamos brulhar, fazer tudo legal pra fazer o acompanhamento Então em cima, a carninha filé e a batatinha na parte interna Eu vou aproveitar, já que a gente vai começar um vídeo novo e tudo mais E eu vou aproveitar pra mostrar uma dúvida que o pessoal sempre pergunta Depois da faz ou não fumaça, a dúvida é qual carvão você usa? Deixa eu colocar aqui em cima Esse aqui Vulgo carvãozão do posto de gasolina Carvão vegetal Não tem carvão de fibra de coco Carvão ecológico É churrasco, você já tá matando bicho Não tem ecológico É carvão normal, carvão de churrasco Esse aqui mesmo é o mesmo saco que eu uso faz uns 30 anos Porque, olha o tanto que vai Você põe um desse aqui Ixi, dura pra caramba Eu tô usando o meu... Não tem mais de compensar, deixa eu ver Desse saco de carvão Não tem Não tem Como é que você vai fazer? Põe aqui o álcool gel Cadê o... Vou fechar aqui já Sal grosso na parte de baixo Eu não coloco papel alumínio Por quê? Porque já tem o sal grosso Depois eu jogo isso aqui tudo na... Tiro o sal grosso, né? Que vai ficar com a gordura Passo isso aqui na água quente na pia mesmo E já era Põe pra secar Tranquilo demais Então sal grosso Faz uma camadinha Como eu tô usando... Hoje é filé mignon Não é uma carne que tem muita gordura Na verdade Praticamente nada, né? Então... Não justifica muito sal Não precisa porque é uma carne bem sequinha Bem tranquila e outra É um almoço Então eu não vou encher a barriga de carne hoje Essa daqui é aquele modelo USB Então como é que eu vou fazer? Eu vou ligar ela Com um powerbank Tem o espaço pras quatro pilhas ali embaixo Tem, tranquilo Não tirou, tá? A mesma coisa Mas como tem um powerbank Muito mais prático E pra... Pra ligar ela Cadê o espacinho aqui? Coloquei aqui O gel O sal grosso Vou colocar fogo Não esquecendo de ligar primeiro A sua churrasqueira Independente de qual marca for Tem que ligar primeiro E aqui ela vai começar a sair já o... O ar do ventilador Mas vamos ligar ela Pode, imagina Dá um rolo Tá ruim Tá aí Coloquei fogo Beleza Coloquei o cesto de carvão Se ficar alto Não tem problema Depois vai consumindo o carvão Vai embora Já tá aí dentro Vamos cobrir Aqui E esperar Sempre na velocidade máxima Até o carvão pegar Que dá mais ou menos uns 3 minutos Que é a hora que ela atinge mesmo a temperatura Deixar lá uns 3 minutinhos Depois você regular Vou colocar uma carne Que era um cozimento mais lento Ou mais rápido Regula e boa Isso determina Quanto tempo vai durar o cestinho de carvão Então, ah, eu recebo algumas perguntas Ah, quanto tempo dura Ah, eu vou precisar recarregar toda hora esse cesto Puta trampo, não sei o que Além de ser fácil Porque eles mandam uma ferramenta Que você só vai erguendo e tudo mais Dura mais ou menos umas 3 horas 3 horas e pouco Dependendo do que você vai fazer Como eu vou fazer só um filé mignon E eu já tinha queijo coalho e pãozinho de alho Eu vou aproveitar a viagem e vou fazer Aqui, ó É que não pega, né? Vamos lá pra ver aqui dentro Mas beleza, então eu vou Esperar ela chegar no ponto aqui Vou colocar os queijinhos E já volto com o preparo da batatinha Lembrando que pra batatinha A gente vai ter que abrir aqui de novo Pra colocar ela Mas pra não perder o calor e já deixar a chapa quente Então eu deixo ela aqui Então eu deixo ela aqui E a gente volta na sequência Fala pessoal, voltando Vamos começar o preparo da batata Carvão Show de bola Dá pra pegar alguma coisa aí? Não Não dá pra ver Não dá pra ver, né? Mas beleza Tá quente, né? O que eu vou fazer? Batatinha Peguei aqui um bolzinho Nele, o que eu vou fazer? Eu vou jogar as batatas Colocar azeite, sal Pegar um pouquinho de alecrim E a gente vai preparando ela Pra colocar na churrasqueira Então ela já tá lavada Tudo com casca O que eu vou fazer? Eu vou fazer umas ranhuras nela Só pra penetrar um pouco melhor O tempero Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer com todas não Eu vou fazer só algumas Já jogo Depois eu completo Se não, já tem pra esse vídeo, hein? Se alguém vier um vídeo de churrasco Não quero ficar mexendo a batata Dá tempo Vamos fazer todas já, né? Não ia fazer Mas eu vou fazer Vai ficar top, hein? Vai ficar monstro Aqui, ó Mais uma Lá vamos jogar o alimento, né? Beleza As batatinhas estão aqui Vamos jogar azeite Azeite eu tô usando aqui De uma marca que não me patrocina Mas se quiser patrocinar Estamos aí Não é não, coração? Imagina, uma marquinha de azeite Patrocinando o churras Aí é top, hein? Pra ficar enjoado Para as colegas Bastante Bastante Azeite As amiguinhas As falciane da vida Só as cobrinhas Aí, ó Tá aqui dentro Vamos jogar um veneninho O que é o veneninho? Sal Quanto de sal? Sal a gosto Se você tem pressão alta Não coma Se você não tem Aproveite Logo terá Não é não, coração? Um pouquinho? Acho que vai, né? Acho que dá Tá bom? Tá bom É bom ter iodo Iodo evitou bóssil Aqui Vou pegar Licrim Da nossa horta Que não é só Que a gente mora em prédio Que não temos horta Vou pegar Um raminho? Esqueci Um raminho, né? Isso tá bom, né? Uhum Aqui é muito? Tá bom Eu vou despegar ele aqui É Eu não sou muito chegado em alecrim Mas se eu não colocar Não vai ter sabor nenhum Peguei um baita de um ramo Grande Terminando o vídeo Provavelmente minha esposa Vai me comer o toco Mas tá tranquilo Enquanto estiver ao vivo Nós tá vivo Tá bom Já vai ver Não, pode tudo Vamos Você vai ter que Batear em gosto forte Alecrim Nós já tá um baita de um Cheio de Aqueles sabonetes Que o pessoal tá agora No final do ano Tá bom já, né? Tá bom, né? Ele tem Aí Vou mexer Ó Relembrando Aquele tempo Brincar de Massinha na escola Tudo aqui Tá bom Fazer sujeira Argila Tá bonito, hein? Ana Maria Suja a mão Assim Não Porque ela usa luva Tá mesmo E usa mesmo, hein? Já viu? Uhum Beleza Pegou o sabor? Vai pegar Um papelzinho Que já tinha separado Um aqui menor Vou pegar uma batatinha menor Que é esse papel aqui Embrulha Daquele jeito Que você embrulha Os presentes Do amigo secreto Como você embrulha Desse jeito Vai pegando a folha Embrulhando Se cortar as batatas Eu cortei todas Porque deu Com certeza Embrulhar a batata Eu não vou fazer Porque vai demorar Pra caramba Então a hora que eu terminar Aqui eu volto Pra gente colocar ela aqui dentro Beleza? Então Logo menos a gente volta Até mais Fala pessoal Voltando aqui Já embrulhei as batatinhas Ó Parece pequenos Alvinhos de Páscoa Olha que beleza Como é que a gente vai Colocar isso lá dentro Agora com essa chapa Quente pra caramba Vamos abrir normal Que a gente lembra Que a table grill Não esquenta nas laterais Pode meter a mão À vontade Ó Bate a mão aqui E esquece Pega o gancho Que vem junto Com ela Ergue E vai colocando O que é que eu vou fazer? Vai colocando Com todo amor e carinho Encheu de um lado Vamos pro outro Pegar a outra aqui Coloca aqui Coloca aqui Beleza Batata é uma coisa Que demora pra assar Mesmo no forno Igual aqueles almoços De domingo Demora Então por isso Que como tinha O queijo coalho O pãozinho É o que eu vou fazer Vou aproveitar Enquanto tá aí Vamos comer Queijinho coalho Certo? Pão de alho Pão de alho também Pão de alho tá aí Do outro lado E... Ó Pegou o chiado E esse chiado É pra quem falou Que a churrasqueira é fria Não sei se chegou aí No vídeo Mas se não chegou Aumenta o volume Que você vai escutar Que tem chiado É só colocar aqui Tá vendo? Beleza Vou... Preparar agora O pãozinho de alho Tudo E a hora que eu for Colocar as carnes Tudo A gente volta Beleza? Então até mais Ah! Pera lá, pera lá Deixa eu fazer aquele Merchê que todo mundo faz Se inscreve no canal É... Aperta o sininho Não sei porque tem que apertar o sininho Eu mesmo não aperto Fala que vem com o e-mail Eu uso o gmail Nem uso aquilo É só pra ter conta no YouTube mesmo No Google Mas se inscreve no canal Deixa o like Se tiver um comentário Dúvida Meu, pode mandar A gente responde mesmo E... É isso aí Se tá gostando Se não tá Se quer mandar uma sugestão Ah! Quero mandar uma sugestão de carne Manda! Só não adianta mandar cupinha e costela De 12 horas Porque eu não vou fazer Certo? De resto Pô, não dá vontade Ah! Quero fazer outros pratos Não sei o que Manda aí mesmo Beleza? Daqui a pouco a gente volta Pra colocar carne E... É isso aí Beleza? Até mais Fala pessoal Voltando aqui Já comemos queijinho Pãozinho de alho Vamos fazer agora o filé Cara, filé mignon Filé mignon Filé mignon, filé mignon Esse aqui É o rei de toda casa Enjoada O que nós vamos fazer? Temperar E poupassar Sal grosso O veneninho Ó o veneninho, ó Eita, nós Um abraço pro cardiologista E mais Aqui, ó Aqui Vou usar pra mim Desperde sal Sal Vamos deixar aqui Vamos pra churrasqueira Opa, tem mais um pedaço Ali que eu vou pegar O jacar lá embaixo Também Já ajuda A não subir nada Vou pegar mais um Coisinha aqui Aí Mais um Tem mais um esquecido Aqui Ó Isso aqui É a morte da neve Morte branca Beleza E beleza Batatinha tá lá dentro Assando A gente colocou Era mais ou menos Quatro e meia Quatro e meia Agora são cinco e três A gente comeu Queijo coalho Pãozinho de alho Coloquei a carne Vamos esperar E a gente volta A hora que ela tiver Filezinha Pra gente ver Como é que ficou aí Nosso pratinho de hoje Beleza Então logo mesmo A gente volta Até mais Fala pessoal Ó Tive uma ideia De gordo aqui Minha esposa voltou De Minas agora Aí ela trouxe Aquela mussarelinha Em Barrinha Parecem umas barrinhas A mussarela Mas gente Que é gordo É foda né Aí que eu fiz Eu piquei ela E como ela já tá chegando Já no ponto Da gente comer O que eu vou fazer Vou derreter uma mussarela Por quê? Porque fica gostoso Pra caramba Beleza Então eu vou esparar ela aqui Ó Só Eu cortei ela Em No sentido mesmo Da Olha Salivando Eita nós É No sentido mesmo Da Da barrinha Aí vou espalhar aqui Só pra dar uma derretida Tudo E fazer mais uma graça Ainda aproveitando o vídeo Beleza Então Daqui a pouco eu volto Já com Olha Tá macio hein Rapaz Acabou Pera que Mion duro É foda né É Então a gente já volta Tirando a carne E tirando a Batatinha Pra gente ver Como é que fica Beleza Então logo menos A gente volta Já se inscreveu? Se não se inscreveu Se inscreva Ativa o sininho Que eu também não sei Pra que que é Dá like Sugestão Escreve lá Qualquer merda lá Que eu leio mesmo Beleza? Valeu Fala pessoal Tamo de volta aqui Com o resultado Do nosso Filézinho Mion Agora com queijo E batatinha Feita lá dentro Da churrasqueira Então eu vou começar Primeiro tirando a carne Olha o pratinho bonito Já que é uma carne nova E vamos pôr no pratinho Da vovó Pratinho da vovó Sensação Vamos pegar aqui Vamos deixar ela descansando Porque os chefes falam Que tem que deixar a carne descansando Vamos deixar ela descansando aqui Beleza E agora Vamos tirar a nossa batatinha Lá de baixo Da coisa Eu vou pôr no prato já Melhor Aqui ó Tá bonito esse prato Tá igual aquela moeda Né Geni Geni tem um multishow Que tem umas louças bonitas Geni tem Geni tem Ela tem umas louças bonitas Hein Será que quiser mandar umas loucinhas pra nós Nem sabe que a gente existe Mas beleza E agora como é que a gente tira essa batata de lá de dentro Tira aqui as As travinhas Vamos tirar a grelha Um super pano da vaquinha Se você não tem o seu Adquira já Qualquer comércio popular Tira aqui Já fica aí pra limpeza já Lembrando que em todo momento Tá ligado O cooler Tá ligado Tá com fogo Não sei se dá pra ver Dá pra ver Uma coisa Dá pra ver a tampinha Deixa eu ver Agora dá Dá pra ver legal Aí ó Não E as batatinhas voltam Filé Aí Aí é só ir pescando O seu peixão Olha lá que bonito Parece Um aerolito Ó Que coisa bonita hein Vamos só pescando aqui os Os asteroides Da dimensão do sabor Ó Olha esse aqui Que grandão Parece uma lajota de boa E pra abrir Pra abrir é o perigo Olha que deve estar quente Pra caramba isso aqui Vou tentar pegar uma pequenininha aqui Eita Quente Mas tá quente O lugar O lugar Agora tem que ser Lutz né Dá pra ver aqui Eu abri o negócio Deixa eu tirar Dá pra ver Dá Ó como ela ficou Ó dá pra ver Que o azeite Deixa eu tirar aqui Vou usar o garfo Agora vai Tá quente Para um caramba Ó Dá pra sentir Cheiro daí Dá Dá né Então a hora que eu abri Já levantou o maior cheiro Já Vamos ver aqui Ó O licrim da horta Vamos ver aqui O meio da batatinha Se a faca descer Porra Eu ia falar Se a faca descer macio É que tá cozido Rapaz Tá desmanchando Essa batata Ó A fermaria Tirar esse papel Aqui Do nosso asteroide Joga ali Sem derrubar No cachorro Rapaz Ficou bonito Ó O licrim aqui Encolado Dá pra ver No vídeo Acho que dá Eu vou pegar Vou dar uma pescada Aqui ó Dá pra ver a bunny A bunny Aqui não é canal Pet não Que é canal De churrasco Ó Dá pra ver Tá que tá fumegando Dá pra ver Que tá uma fumaceira Danada aqui Né Lá No vídeo Não sei se dá Pra vocês verem aí Mas ó Ó o cheirinho Tá quente pra caramba Eu vou dar pra nós comer Eu vou abrir todas Deixa eu ver aqui Se essa aqui já tá mais Friazinha Ó Tá quase um Purezinho Tá super macia Coração Você até Ué meu Você até É assim Deixa esfriando Essa batatinha aqui Enquanto isso Pra você experimentar Vou abrir um pedacinho Também Vamos abrir um Escolhe um desses aí Chuta aí Um, dois, três ou quatro Um Tá mais perto Tá mais perto Ó Vamos pegar aqui de volta E vamos ver o ponto Desse filé Mentira Vamos comer Aqui ó Vamos cortar Ele é mignon Não tem erro né Ó Vou fazer o especial Pra você Não é Ó Queijinho Batatinha mil grau Porque a batatinha Deve tá Pelando Deixa eu ir aí Experimenta aí Tinha que experimentar Na frente da câmera Muito bom Ficou bom mesmo É Super macio Super uma aposta Eu tenho que ir pra ver Ué Não Ficou bom Ficou bom mesmo Ó Muito macio A cardinha tá Muito boa Batatinha desmanchando É mesmo Ficou bem bom mesmo Chama o cachorro Chama o cachorro Cadê o cachorro? Ó Ambiente de alimento Com higiene E o cachorro Beleza? Então é isso Mais um vídeo Pra vocês aí Agora com acompanhamento O próximo vídeo Eu quero fazer A limpeza Mas não essa limpeza Que praticamente Eu não usei nada De grelha Tudo Ela tá bem limpa Essa é bem fácil de limpar Mas Eu vou Fazer um churras Mesmo Pesado E eu quero fazer Um vídeo De limpeza Que muita gente pergunta Ah é fácil de limpar É fácil É difícil É Sai legal Não sei o que Porque eles mandam Uma Uma escova Ó Isso aqui vem junto Eles mandam junto Na embalagem Então pra limpar É super fácil Então eu vou fazer um vídeo Só de limpeza Beleza? Então é isso Gostou Curte Compartilha Manda pro seu camarada Que não tem uma churrasqueira No apartamento Que quer fazer aquele churras legal Final de ano Quer receber a família Manda lá E manda o vídeo Pra ajudar a gente Que é isso aí Então é isso aí Até o próximo vídeo Beleza? Falou! Tá apertar o reque aí Tá gravando Tá contando Quatro, cinco Seis Tá bolinha vermelha O que é isso? 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 Beijo.